Aê, é o Funk 4.0, só lançamento bolado O DJ boy no beat é cabuloso É que nessa vida você vale o que tem Trabalhando forte pra deixar a família bem E subindo sem pesar ninguém Pula alto porque sabe que nós é o trem Não queria eu nem pintado de ouro Quer se aproximar, pensa que eu sou burro Sabe que eu tô bem melhor que eu tenho Mas amanhã vou tá bem melhor É que nessa vida você vale o que tem Trabalhando forte pra deixar a família bem E subindo sem pesar ninguém Pula alto porque sabe que nós é o trem Não queria eu nem pintado de ouro Quer se aproximar, pensa que eu sou bobo Sabe que eu tô bem melhor que ontem Mas amanhã vou tá bem melhor que hoje Sei que é o que cê vive, isso aqui é vida real Pra fazer dinheiro não tem que ter mano lá Cê tá copiando é porque nós é original Nós canta o que quer, vocês cantando é tudo igual Juntando agora, visando o futuro Nós é visionário, nós não atirando o escuro Tem uns emocionado que ainda nem desceu do mundo Tô contando bem, mas ela me prefere duro Eu vim lá de baixo e de lá eu não te avisei Quem avisa, amigo, ela não vai falar que eu não avisei Pra no jogo é fácil, pode a mesma virar rei Essa sua jura falsa, eu nunca precisei Sei que a minha mente é meu maior tesouro Tô falando pouco e trabalhando em dobro Nós conhece bem o sabor do osso Você vale o que tem, nós é valioso Tô chegando lá de passinho em passinho Corbi sarro do próximo é bagulho feio Tô voando alto, não, nós voar baixinho Que é pra não despertar o interesse alheio E que nessa vida você vale o que tem Trabalhando forte pra deixar a família bem Tô subindo sem pisar em ninguém Pula alto porque sabe que nós é o trem Não queria eu nem pintado de ouro Quer se aproximar, pensa que eu sou bobo Sabe que eu tô bem melhor que ontem Mas amanhã eu vou tá bem melhor que hoje É que nessa vida você vale o que tem Trabalhando forte pra deixar a família bem Tô subindo sem pisar em ninguém Tô subindo sem pisar em ninguém Pula alto porque sabe que nós é o trem Não queria eu nem pintado de ouro Quer se aproximar, pensa que eu sou bobo Sabe que eu tô bem melhor que ontem Mas amanhã eu vou tá bem melhor que hoje É que nessa vida você vale o que tem Trabalhando forte pra deixar a família bem Tô subindo sem pisar em ninguém Pula alto porque sabe que nós é o trem Não queria eu nem pintado de ouro Quer se aproximar, pensa que eu sou bobo Sabe que eu tô bem melhor que ontem Mas amanhã eu vou tá bem melhor que hoje Sei que é o que você vive, isso aqui é vida real Pra fazer dinheiro não tem que ter manual Se tá copiando é porque nós é original Nós canta o que quer, vocês cantando é tudo igual Juntando agora, visando o futuro Nós é visionário, nós não atirando o escuro Tão emocionado que ainda nem desceu do mundo Tô contando bem, mas ela me prefere duro Eu vim lá de baixo e de lá eu não te avisei Quem avisa amigo, ela não vai falar que eu não avisei Pra no jogo é fácil, pode a mermé virar rei Essa sua jura falsa eu nunca precisei Sei que a minha mente é meu maior tesouro Tô falando pouco e trabalhando em dobro Nós conhece bem o sabor do osso Você vale o que tem, nós é valioso Tô chegando lá de passinho em passinho Corbiçarro do próximo é bagulho feio Tô voando alto, mas nós voar baixinho Que é pra não despertar o interesse alheio É que nessa vida você vale o que tem Trabalhando forte pra deixar a família bem Tô subindo sem pisar ninguém Pula alto porque sabe que não é gel trem Não queria eu nem pintado de ouro Quer se aproximar, pensa que eu sou bobo Sabe que eu tô bem melhor que ontem Mas amanhã eu vou tá bem melhor que hoje Um DJ pra no vídeo é cabuloso Um DJ pra no vídeo é cabuloso Aí É o funk quatro fogo Obrigado.